Bom dia a todos, cumprimentar a todos que estão em casa vendo a sessão, a todas as pessoas que estão aqui, sejam bem-vindos. Cumprimentar também a todos os vereadores, em nome do vereador Edmar Capiche. Nós tivemos uma semana complexa, principalmente um fim de semana complexo, por causa das chuvas. Poderia eu simplesmente chegar aqui e falar mal e tecer apenas comentários ruins sobre tudo que aconteceu esse final de semana. Porém, é mais grave do que isso, num bom sentido. Nós precisamos rever algumas situações e tenho certeza que esse Executivo tem a possibilidade de mudar algumas coisas em que outras administrações não mudaram. E eu vejo que essa Câmara está aberta para que isso aconteça e para que as coisas possam melhorar em relação a tantas enchentes. No sábado, uma chuva muito forte, que muitas vezes a gente, muitas vezes não, a gente nunca espera tanta água de uma vez só. A realidade é essa. Vou dar um exemplo. Nós vimos aquele pequeno shopping que tem na avenida Porto Velho, com a São Luís, se eu não me engano, ser invadido pela água no centro de Cacoal. Eu ainda não tinha visto. Eu ainda não tinha visto. Porque realmente foi muita chuva. Porém, penso eu que algumas coisas nós vamos ter que resolver. O caso da Uirapuru. A Uirapuru desce água, muita água há muitos anos. E todas as vezes que nós construímos perto da Uirapuru, piora. Exemplo, os loteamentos que foram feitos do lado direito, sentido, entrando para o Teixeirão, do lado direito, todas as ruas asfaltadas, e nós perdemos, então, a questão principalmente da terra, que segura muita água, e essa água vai toda para o Uirapuru. Acontece que, eu não sei o porquê, mas isso a gente já está vendo. Nós precisamos mexer na Uirapuru, porque eu sei que já tem recurso para isso. Agora, veja bem onde é que está o nosso grande problema. Talvez a Uirapuru já tivesse sido, já pudesse ter sido contemplada com asfalto. Só que, na quinta-feira, nós vamos ter uma reunião aqui, e quem puder vir está convidado, para que nós possamos conversar com a empresa que faz os projetos, conversar com a empresa que executa os projetos, para conversar com o engenheiro da prefeitura, porque nós temos algumas coisas para rever, porque se for para fazer o Uirapuru, ou outros lugares aí, como foi feita a rua Maria Lúcia da Silva Miller, que toda vez que chove, os moradores tiram as fotos e mostram as casas alagadas. Se for para fazer, como foi feita a Avenida Recife, em que começa a chover, o pessoal já fica sem dormir, se for para fazer outros pontos em que estão alagando, como o CEAP, que toda vez que chove a mesma novela, é melhor rever os projetos. Ou você revê os projetos e corrija o que tem que corrigir antes de fazer, ou nós vamos jogar dinheiro pela janela, senhores. E vou explicar o porquê. Na questão da Avenida Recife, você vai ter que aumentar os bueiros e vai ter que aumentar toda a tubulação. Ou você faz, ou não vai adiantar ficar fazendo paliativo e jogando dinheiro pela janela. E agora, eu procuro na política, nem sempre consigo, mas é uma luta minha, ser justo. Não é culpa da prefeita Glaucione, que começou os projetos. Não é culpa do prefeito Fúria. Não é culpa do Padre Franco. É culpa de engenheiro, que muitas vezes, quando a gente vai lá como vereador e fala, olha, eu acho que essa boca de lobo aí não suporta essa água. Eu acho que, presta atenção, esse tubo aí não aguenta a vazão de água. O senhor é o quê? O senhor é vereador? Não sou vereador, não? Eu sou engenheiro. É a resposta que nos dão. O senhor é vereador, não é? Sou. Eu sou engenheiro. O senhor entende disso aqui? Eu olho e digo, eu não posso mentir. Não, eu não entendo disso aí. Então, está no projeto, foi feito por pessoas capacitadas, o senhor está aqui para ver se nós estamos fazendo da maneira correta. Tem tantas bocas de lobo aqui, tem tantos tubos aqui e está sendo feito da maneira certa. Só que, depois que a obra acaba, o caos fica para nós, vereadores, e para o executivo resolver. E a prefeita Glaucione, quando era prefeita e depois passou pela prefeita Maria Simões, hora nenhuma elas estavam erradas em dizer que a obra estava sendo feita. E estava mesmo. Agora o prefeito Fúria pegou a cidade e a obra continua sendo feita, mas com aquela boca de lobo ali não vai resolver. Com aquele tubo de 500, onde um de 1,5 não dá, imagina um de 500. Você entendeu? Nós temos um problema na avenida... Eu vou dizer, eu esqueci o nome daquela rua, mas é entre o Açougue e Boa Esperança e meu antigo cinema. Tem uma casa ali do lado esquerdo daquele açaí, do lado direito do açaí, que toda vez que chove vai encher d'água. Por quê? O engenheiro que fez a casa do fundo colocou tubo para passar água de 250. Quando chega no muro da casa dessa pessoa, a água não tem vazão, enche o quintal e invade a casa da senhora da frente. E isso só se vai corrigir com fiscalização para que haja mudança desses tubos e para que o engenheiro, nesse caso, seja notificado, porque é uma coisa particular. E as privadas, tudo o que foi feito na instituição privada, não, perdão, no que for público, vai ter que ser revisto. É importante que os 12 vereadores estejam nessa reunião da quinta-feira. É importante que nós questionamos, isso é um pedido do vereador Zivan, que vem solicitando isso, é um pedido do vereador Capiche, que vem solicitando isso, do vereador Fritz. Lá no bairro Santo Antônio, que é o bairro do vereador Lauro, também teve alagamento. E nós precisamos trazer aqui as pessoas que cobram para que os projetos sejam entregues à Prefeitura Municipal, e a Prefeitura Municipal tem que, de uma forma ou de outra, acionar Ministério Público, Justiça, para quê? Para que essas empresas arquem com os prejuízos que elas estão dando, tanto para o município, quanto para as pessoas que perdem geladeira, fogão, televisão e por aí vai. Então, assim, não adianta chorar o leite derramado. E eu quero muito, Prefeito Fúria, quinta-feira essa reunião aqui, se o senhor puder vir, é o ideal. Eu já convoquei algumas pessoas, o Sidney, da rua Professora Maria Lúcia da Silva Miller. Sei que o vereador Capiche ficou de convidar o pessoal da Avenida Recife. Vou trazer essa senhora ali perto do açaí, porque nós temos que tomar algumas providências em relação à água. Pelo que eu sei, existe algum problema no projeto ou algo parecido em relação ao Irapuru. Não vou dizer exatamente o que é, porque eu posso estar falando besteira e eu não gosto disso. Então, vou ver isso para já trazer esse problema para o prefeito e também para essa reunião. Quando a Irapuru for feita, se vocês verem em vídeos que correm na internet, é necessário fazer uma obra grande. Inclusive, penso eu que aquele recurso não será suficiente. Se quiser fazer uma coisa decente, estarei indo semana que vem até Porto Velho. Tenho uma reunião com o deputado Léo Moraes, que é quem colocou a emenda ali, um dos que colocaram a emenda ali. Ver se ele pode acrescentar mais alguma coisa nessa emenda. É um pedido do Jefinho, advogado, é um pedido do Toninho Jesus, que conversaram com o deputado Léo Moraes, para ver se a gente consegue colocar mais dinheiro, porque a obra lá realmente é muito grande. Pois não, vereador? Vereador, só me cede um minutinho na sua fala. À vontade. Só lembrar também que o deputado Cironi também tem colocado uma emenda lá na Irapuru. Haja visto que a Irapuru sempre foi problemática, e o senhor está correto em fazer essa viagem. Tem que buscar esse recurso junto ao Léo Moraes, que também, salvo engano, o senhor acabou de citar, e também tem um recurso. E nós temos que, o quanto antes, conseguir acabar com esse problema da Irapuru. Então, só para contribuir aí na sua fala, dizendo que o deputado Cironi tem colocado o recurso lá também, desde fevereiro do ano passado. Valeu, vereador. Obrigado pela palavra. Reconhecer, é verdade, o deputado Cironi colocou uma emenda também para a Irapuru, porque é o que eu falei. A questão da Irapuru talvez seja o problema mais grave de Cacoaújo, seja o Irapuru. O que desce de água ali não é brincadeira. Eu vou terminar o meu discurso, presidente. O senhor vai me conceder apenas um minuto. Eu quero me dirigir a vocês, que estão aqui hoje. Dentro da política, eu fico triste de vocês estarem aqui em protesto. Mas eu gostaria de pedir, eu sou conhecido como um dos vereadores que mais pedem, os discursos, muitas vezes, de ódio, prejudiciais a todos, como eu sei que vocês estão magoados aqui, eu conversei muito com o vereador Magnusson, expliquei para ele, Magnusson é uma pessoa muito simples, que sabe que errou, e sabe que errou. E eu gostaria que vocês, das suas orações, na hora que vocês estiverem com o momento com Deus, que eu sei que, eu acho que mais explicado do que ficou ali, viu César, naquele dia na quinta-feira, impossível. Que os discursos de ódio aqui terminem, não só esse tipo, mas os outros também. Muitas vezes, nós perdemos tempo aqui, César, e Neiva, né? Nós perdemos tempo aqui com o ódio, em vez de perdermos tempo, num bom sentido, com soluções práticas. Muitas vezes, nós usamos essa tribuna para nos atacarmos, ou para atacar alguém, e esse tipo de coisa não nos leva a lugar nenhum. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, e isso tem que ser respeitado, além de sermos um país laico, somos adultos. Então, assim, nas vossas orações, nas horas em que vocês estiverem na intimidade com Deus, porque todo mundo tem a sua intimidade com Deus, que coloque essa Câmara de Vereadores, para que nós possamos aqui discutir, sim, os problemas do município, e não disseminar o ódio, ou qualquer outro tipo de sentimento que nos leva, que não nos leva a lugar nenhum. Presidente, obrigado pela tolerância, um bom final de... Uma boa semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um.